e olha só que foi encontrado dentro do vaso olha só tanto aqui ó isso aqui tudo foi jogado esse papel filme aí ó olha aqui dentro papel filme aí ó ó o tanto que tinha dentro do banheiro ó vou te mostrar uma pedra ó mas tá bem pertinho né olha só uma pedra e jogaram bastante dentro do vaso olha só brincadeira não estou vendo aí ó tudo isso aqui ó olha retirado do vaso ó entendeu não sei se houver aí a pedra né vamos ver se tem mais